Música 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 Hoje eu vi que o papo tem festa Música Alegria Alegria Música 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 Olha, olha aqui ó, vocês estão vendo essas árvores que estão pequenininhas ainda? Fomos nós que plantamos, os colegas de vocês, os colegas de escola, de outras escolas, nós viemos aqui há três meses atrás e plantamos, tá? Coisa pra se mudar, tem, tá vendo? Essas pequenas, aqui ó, vão dar a volta, meu irmão. Temos que encontrar a forte, vem, 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 ó Larissa, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 3, 2012 e deixou ela que é a artista com o quadro a 38 e a gente trouxe, estava na escola e hoje vai fazer outro eu vou fazer uma série uma obra quero eu ter 12 ou 15 daqui a 4, 6 anos pra gente mostrar o momento inspirador não a realidade do bosque mas algo que naquele momento pulsava e ficou registrado na tela esse volta a escola é preciso amor é preciso amor E aí, professora, como é participar desse projeto do professor Arlene? Muito bom, é muito gratificante. Os meus alunos estão aprendendo bastante. Estão aprendendo bastante. E é uma necessidade, né, nessa época, né, fazer essa comunicação natureza, criança. E obra divina, né, obra de Deus também, né? Eles estão juntos com a natureza. É tudo de bom, né? Obrigada. Obrigada. Vamos começar, né? Eu vou começar a pintar. E depois, nós todos hoje podemos acompanhar o resultado dessa campanha, que é o gigantismo de uma das maiores empresas de petróleo do mundo. O petróleo é nosso. Um outro poeta, um baiano, disse o seguinte, a praça é do povo. Castro Alves. E eu vou completar essa, fazer a trilogia, o parque é... Nosso. Nosso, já disse o Aguaúia atrás, o parque é nosso. E nós devemos assumir essa condição. Ele depende de nós. E nós dependemos do parque. Então, uma relação de duplo interesse. É a água que nos oferecem para o consumo humano. É esse ambiente que é mantido, que as pessoas não entendem. Quando vem aqui ao parque, vê uma anta de um metro e meio de altura e pergunta se esse animal foi colocado aqui. Não sabem que eles são oriundos nesse espaço. Os animais, a diversidade de aves e a quantidade de nascentes que dispomos nessa área. Mais de duzentas nascentes nós temos aqui no parque. Então, temos o prazer de decorar o sol aqui. E o grande projeto nosso é de planta. E assumimos a árvore como um grande elemento em que todos nós somos coletores de sementes, semeadores de sementes, formadores de mudas e formadores de bosques. E aqui nós temos o prazer de estar começando o bosque no centro de visitantes do VAR Minas Gerópolis. Muito bem! E aí, vai socar tudo. É um grande parceiro nosso e um dos maiores poetas do Distrito Federal. E qual o poema? Do Ano. Do Ano do Paulo, também. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música